Olá minha gente, bom dia! Uma ótima quarta-feira, 25 dezembro de 2019, é o Bandeira 2 que está começando hoje um programa todo especial preparado para você, não é? E aproveitando para estar aí na sua casa, esse ano inteiro que estivemos juntos aí, aproveitando a oportunidade para desejar para você um Feliz Natal. As esperanças se renovam, minha gente, as esperanças se renovam, meu senhor. Bom dia, bom dia para o senhor aqui na capital, Feliz Natal para você aí do interior do estado. Obrigado, gente. Daqui a pouquinho os números nas redes sociais, você vai poder interagir conosco. Manhã de Natal, um dia todo especial para o senhor, um dia todo especial para a senhora, um dia especial para a família. E você vai ver no programa desta quarta-feira o trabalho realizado pela Associação Carente São Benedito, lá do bairro de Fátima, que tem o comando da Andrelina, uma batalhadora que você, ao longo do tempo, ao longo da apresentação aqui do programa Bandeira 2, você vem acompanhando o nascimento, o crescimento, a evolução da Associação Carente São Benedito. E ainda você vai ver também a formatura de mais de 100 alunos do Colégio Militar Tiradentes, um momento de muita felicidade para os pais, para os alunos e também para o próprio pessoal do Colégio Militar Tiradentes, porque há a sensação do dever cumprido. E ainda vamos também conhecer as ações do projeto Meninos de Deus, feito por policiais militares do CEPAM 2, ali naquela região da cidade operária, ali naquele entorno, ali com crianças carentes. E ainda o Natal Solidário do Batalhão Tiradentes, que é feito, direcionado justamente para as pessoas carentes que moram aqui no entorno, aqui da Quarto Centenário, aqui na região da Liberdade aqui, que são os bairros que ficam no entorno da sede do Batalhão, que agora está aqui na sua nova sede, aqui na Avenida Quarto Centenário. O programa está no ar, minha gente. Feliz Natal. Volto já. É o Bandeira Dois que você está acompanhando ao vivo. Bom dia, Feliz Natal, mais uma vez para o senhor que está reunido aqui com a família na capital, no interior do estado. Um ótimo Natal, Natal em família, que maravilha ter você aqui. E outra coisa, vamos consolidar, fortalecer essa parceria, que ela se fortaleça aí nesse ano que está se aproximando. Olha aqui. Vamos lá, pessoal. Você já pode mandar aqui a sua mensagem 98991661463. Pode ligar e também falar no 9832143014. Vá sair de casa muito bem informado no ma10.com.br. Se preferir mandar um e-mail, mande b2-slz arroba sistema difusora.com. E não esqueça, vá lá também no blog do Silvão Alves também, é ficha. E pode ir também, se você preferir, pode seguir também lá no Instagram, Silvão Alves Oficial. É isso aí. Bom dia e Feliz Natal. E o Colégio Militar Tiradentes, do bairro do Parque Vitória, tem realizado um importante trabalho dentro e fora das salas de aula, não é? Com mais de 900 alunos, do primeiro ao nono ano. Este mês, 127 alunos se formaram e agora seguirão para o ensino médio. A nossa equipe acompanhou a formatura, que mostra toda a dedicação desses estudantes, a felicidade da família e o trabalho realizado pelo colégio junto à comunidade. Esse trabalho é legal. Acompanhe. Enquanto os estudantes realizavam o desfile, os familiares eram só orgulho de verem que todo o esforço valeu a pena. Para Maria Raimunda, ver a filha se formar é a realização de um sonho. Realizei um sonho. Sempre quis que minha filha estudasse no militar, corri atrás, consegui. Deus, acima de tudo, me ajudou. Eu estou vendo que a mãe chega a se emocionar, né? Está com os olhos aí lá. Realizei meu sonho. A Raíla ingressou esse ano no colégio militar e está gostando bastante da experiência. É diferente, né? Todo mundo sofre uma sensação diferente, a gente está em uma escola diferente. E assim, as coisas são bem diferentes. A disciplina, por exemplo. Quem também estava radiante com a formatura do filho era a dona Lidiane. Cheio de orgulho de saber que meu filho pode continuar nessa vida que ele conquistou, almejou. Ele está muito feliz, muito orgulhoso por estar aqui. E eu altamente agradecida à corporação que fez acontecer nesse momento. E o João Pedro reconhece todo o incentivo recebido da mãe. A minha mãe, inclusive, porque ela me motivou a tudo. Até eu chegar nessa toda a minha trajetória, a gente sempre teve. Não foi fácil, foi difícil, mas para mim estar até aqui onde eu estou hoje foi graças ao meu senhor e aos meus monitores. Graças ao capitão Costa Junho e à minha mãe. A solenidade marcou a formatura do nono ano dos alunos do Colégio Militar Tiradentes. No total, são 127 formandos que agora estão aptos a seguir para uma nova etapa, o ensino médio. A segunda etapa da vida deles, o ensino médio, mais responsabilidade, já vão se preparar futuramente para o vestibular e para uma profissão. Mais do que uma nova etapa na vida estudantil, muitos desses jovens encaram esse momento como um preparatório para, quem sabe, no futuro, seguirem a carreira militar. Eu pretendo, meu irmão também quer e eu me inspiro muito nos meus monitores, principalmente no capitão Costa Junho, que foi o melhor capitão e o melhor monitor, com certeza. Pois é, e para você que passou o maior perrengue aí nas festas de final de ano e tal, mas você não pode esquecer, não é, que a Gold Credit Empréstimo é a maior empresa do ramo de empréstimo que atua aqui na capital. E lá você pode parcelar o seu empréstimo em até 12 vezes fixas e o melhor é dinheiro na hora, viu, através do cartão de crédito. Não dá para você ficar andando por aí. A Gold Credit cobre qualquer oferta, aceita todos os cartões de crédito. E lá você pode realizar empréstimo em qualquer valor. Confira algumas promoções exclusivas para vocês aí. Se você está precisando de R$500, você pega R$500 e paga R$12,65, é isso? R$12,65. Ou se você está precisando um pouco mais, R$1.000, aí você paga em R$12,125. Não perca mais tempo. E as facilidades que você tem lá na Gold Credit com as menores taxas do mercado. A Gold Credit faz empréstimo no São Cristóvão, lá tem Gold Credit, tem Gold Credit aqui na Rua do Passeio Galeria Arvardier, aqui no centro. E aí você pode fazer no cheque, pode fazer no consignado. Se não deu para você, no cheque, no consignado, vá lá, faça uma visita sem compromisso e você vai conhecer outras modalidades de empréstimo. Os números estão aqui, senhor. Os números estão aqui, senhor. 989-8604-7511 e 989-8176-6950. Gold Credit é você com dinheiro na mão sempre. É isso mesmo. Bom dia mais uma vez. Feliz Natal, pessoal aí da região lá de Cachoeira Grande, pessoal de Morros. Oi, obrigado, pessoal de Axixá. Feliz Natal, Rosário também. O pessoal lá de Barreirinha. Humberto de Campos, obrigado ao pessoal também lá de Axixá. Já falei, Humberto de Campos, o pessoal lá de Presidente Juscelino também. Feliz Natal, Feliz Natal a todos vocês. Nega Saldão, Varejão do Sul, você já sabe, é toda loja, viu, gente. É toda loja em promoção, artigo de cama, mesa, banho, confecções, tudo, tudo de primeira. Toalha de banho, a partir de R$ 9,99. Travesseiro estampado, R$ 13,99. Vestidos, a partir de R$ 34,99. Cortinas, a partir de R$ 34,99. Tapete, a partir de R$ 19,99. Capa para sofá e dois lugares, R$ 19,99. Blusas, a partir de R$ 24,99. Mega Saldão, senhor, Mega Saldão, Varejão do Sul. Lá tem preço baixo de verdade. E você que ainda não fez as suas compras, não é? Muita gente prefere deixar para fazer as compras depois do Natal. Então, essa semana que vai começar, semana que vem, você pode ir lá, que você vai encontrar as ofertas, confecções, tudo em utensílio para você, para o seu lar. Roupas, confecções para a senhora, para o seu marido, para o seu filho, para a sua filha. Você encontra lá no Varejão do Sul. Varejão do Sul, lá é barato todo dia. Ali na Rua Grande, no Centro. É isso mesmo. E olha, você já viu em outras oportunidades, aqui no Bandeira 2, o trabalho feito pela Associação Carente São Benedito, lá do bairro de Fátima. Que é uma instituição que vem realizando um trabalho importante, em prol da comunidade lá do bairro de Fátima. São várias ações na área da saúde, educação, lazer, principalmente de respeito ao atendimento às famílias que precisam. Numa área carente e tudo, elas precisam de ajuda, precisam do apoio, do amparo. Hoje eu recebo aqui a presidente da Associação, a Andrelina Joana Costa Leite. Andrelina, obrigado. Bom dia. Bom dia, querida. Andrelina, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Tudo bem? Fique à vontade. Senta aí, Andrelina. E como eu vinha dizendo, a Andrelina merece todo o nosso respeito pelo trabalho que ela faz, o trabalho que ela tem, das dificuldades que se tem para se realizar um trabalho como esse, mas que ela não desiste nunca. É claro que a gente sente todo o carinho que ela tem dessa comunidade lá onde ela trabalha, e que com certeza isso faz com que ela não desista nunca e siga em frente com esse trabalho. Bom dia, Andrelina. Bom dia, Silvão. Antes de mais nada, Feliz Natal para você e todo o pessoal lá da Associação. Obrigado por você ter vindo aqui. A você também, toda a sua equipe, né? E são 30, vai para 34 anos que a gente vem escrevendo essa história na comunidade do bairro de Fátima e adjacência, graças a Deus e a parceria de vocês, a imprensa, falada e escrita, né? E parceiros. Claro, lógico. Bom, Andrelina, como é que surgiu a associação? Como é que você teve essa ideia? Quando eu cheguei para morar lá há 30, há 40 anos, né? Aquela rua, Paulo de Frontim, era só lama. Eu trabalhava na casa de família de dia e tinha que estudar à noite com o livro dentro do saco e água no meio da canela. E nós começamos a se reunir. Se reunir para saber o que a gente poderia fazer, porque era um sofrimento muito grande. Como é que podia mudar aquela situação? Mudar aquela situação. Então, se reunia na minha porta, na porta do Manuel Gordo, que já não está mais vivo hoje, eu, Zé Abreu, Manuel Gordo, Alvina, Adeilde, Maria Rosa, Maria da Graça e muitas outras pessoas, o Evangelista, né? E o nosso saudoso Chachado, né? Chachado. Onde a gente tentava mudar a realidade. E logo depois se agrupou a nós o ex-deputado Benedito Duarte, já falecido, que estava nos ajudando a este sonho, né? Que logo depois ele veio a falecer, né? E por isso que ficou o nome da Associação Carente São Benedito Bairro de Fábio em homenagem a ele. Em homenagem a ele. E depois de muito ir nas secretarias, tentar e nada conseguimos, nós resolvemos fazer um bolo de lama, mas era um bolo de verdade, uma mesa em cima do maior buraco e aí convidamos na época o ex-prefeito Jackson Lago para nos ajudar a realizar aquela situação que a gente não poderia mais viver daquele jeito. E 15 dias depois eu encontrei ele, ele perguntou se ainda estava muito zangada, né? Eu disse, não, desde que o senhor faça a rua, ele disse para mim que ele faria a rua, eu tinha que devolver para ele. E a gente juntou as forças e realmente fizemos, ele fez a rua e nós devolvemos. Então foi nosso primeiro grande trabalho junto à comunidade, né? A Paula de Frontinho que ficou na história como você mesmo sabe. E aí não deu mais para parar, né? Nós continuamos buscando ajuda, buscando um teto para a gente poder se reunir, que a gente se reunia no meio da rua, né? O Seu Teles também, que já faleceu, e outras pessoas. E aí começou, nós começamos com aquela casinha de madeira, que vocês sabem, né? Começamos primeiro no meio da rua, aí teve a casinha de madeira, aí veio o Max Barro, que era o gerente, e aí nos proporcionou essa casinha de madeira, depois ele fez, a gerência metropolitana fez uma boa parte, né? E aí nós começamos a fazer e a desenvolver mais projetos. Começamos com o reforço escolar, do reforço escolar, a carência que tem na comunidade, nós transformamos em um colégio, o educandário Manuel da Conceição, o Pinheiro Sobrinho, que o Seu Manuel veio a falecer, a gente prestou essa homenagem para ele. E aí foi aumentando, e a gente, a carência de buscar outras ruas melhores para o bairro, outras escolas, atuar na área da saúde, da educação, assim, enfim, eu sei que não dá para falar tudo e a gente vai pontuando, né? Mas, e a gente começou a atender poucas crianças, hoje a gente tem do maternal até o quinto ano, graças à parceria, primeiro lugar de Deus, dos parceiros, das secretarias, né? Do 24 Bis, que é o nosso parceiro também, assim como a imprensa falada e escrita, eu sei te dizer que o sofrimento é muito grande, mas a vontade de fazer ainda maior, né? Hoje, em muitos outros projetos que já desenvolvemos dentro da comunidade, a gente está sempre buscando ajudar as pessoas, nós temos o projeto do idoso, do Departamento de Saúde e Assistência Social, 120 idosos, né? Que nós atendemos, todas as terças e críticas em parceria com a Sencas e com a Sendel, e com os parceiros que nos ajudam, né? Nós temos, fechamos o colégio com 200, o ano, com 282 alunos, do maternal até o quinto ano, nós temos o projeto Bombeiro Mirim, atendendo 100 crianças, em parceria com o Bombeiro e com o Jean-Marie, que a senhora Liliane e a senhora Sandra levaram para lá, nós temos o projeto do Coral, o Paulo Avelar, que tem 32 crianças, nós tivemos cursos profissionalizantes, em parceria com o IFMO, com o SENAC, e assim, a gente sempre está buscando a melhoria, a melhor qualidade de vida dentro da instituição para a comunidade, claro que falta muito, nós estamos sempre nas secretarias pedindo, ao qual nós queremos agradecer, direto ou indiretamente, aonde a gente vai buscar, a gente está lá, não é porque a gente é bonitinho, porque a comunidade cobra da gente, e eles estão no direito deles, do qual eu quero agradecer, assim, a comunidade, informar de um processo que teve agora, no final do ano, a cada dois anos, há uma eleição, então, do dia 1º de novembro, 1º de dezembro, teve o edital, direitinho, não houve nenhuma chapa, por determinação deles, houve uma aclamação, uma assembleia geral, do qual eles acharam que a gente poderia passar 2020, 2021, né, isso significa que a gente, pelo menos, está tentando chegar no rumo certo, nos dando mais responsabilidade, né, nos dando, no dia 21 de dezembro, nós entregamos 300 cestas, graças ao seu Mariano, que mesmo lá de São Paulo, com seus amigos, a Cris aqui, nos ajudaram, e os outros parceiros, que cada um levou duas, três, quatro, cinco, e a gente pôde atender os 120 idosos, e as pessoas da comunidade, nós temos uma médica pediatra, a doutora Cecília, todas as segundas-feiras, ela atende as crianças da escola e da comunidade, nós temos uma psicóloga, Franciene, que ela se colocou à exposição, uma vez na semana, para atender a comunidade, fora, o que a gente faz, junto aos hospitais, pedindo, pedindo a intervenção das pessoas, na, na SEMOSP, enfim, em todas as secretarias, né, a gente tem esse ar do trabalho, que às vezes a gente passa, até por enjoado, mas a comunidade exige isso, ou seja, a gente é um vereador sem mandato, com a vontade de fazer, e dependendo, às vezes, dessas situações, né. Agora, vale a pena o trabalho realizado, é quando você, é uma comunidade carente, você contempla, principalmente, as crianças, que são o começo de tudo, e depois os idosos, são 120 idosos, né, que hoje estão sendo, assistindo, recebendo, o atendimento lá na associação. Os idosos fazem atividade física, e eles também fazem oficina, palestra, o promotor da saúde esteve lá, deu palestra para eles, e eu quero agradecer também a promotoria, a doutora Dora Ciro, doutor Paulo e outros, doutor Márcio Tadeu, quero agradecer ao fórum, doutor Lucas Neto, doutora Rosário, vale a pena muito. Só a gente, você sabe disso, porque você é um repórter comunitário, só a gente, que leva um não na cara, um chá de cadeira, uma humilhação, só a gente sabe como vale a pena. Quando eu entro, dentro daquela instituição, às vezes eu, ah, não dá mais, eu vou desistir, mas quando aquelas crianças chegam para mim, e me chamam, vovó preta, eu te amo, então, acaba a minha vida. Aqueles idosos, né, aquela vontade de fazer, por exemplo, nessa assembleia, eles lá, pedindo, fica, Andrelina, nós queremos você, nós acreditamos em você, não, vocês, porque nós somos uma equipe, né, tanto a associação, tem uma diretoria, porque ninguém faz nada sozinho, do qual eu agradeço muito, a parceria deles, e o Edu Candário, também, que tem uma direção, e uma coordenação, e a coordenação geral é nossa. Mas, assim, eu quero agradecer, os voluntários, né, as pessoas que estão lá, nos ajudando a fazer essa história. Os voluntários, né, que são pessoas que se enganjam também no projeto. Nós temos pessoas voluntárias que chegam lá, se a gente está fazendo uma brincadeira das crianças, eles vão, fazem o lanche, fazem a comida, chegam, fazem alguma coisa, né, então, assim, é muito gratificante. Eu quero dizer a esses parceiros, começando, é, na pessoa de Dr. Felipe, aonde eu falo, para todos os outros parceiros, né, é, que eles continuem nos ajudando, fiscalizando, que eles não acharam correto, eles podem falar, que nós estamos ali, é para fazer o melhor, é uma gota d'água no oceano, mas, que faz a diferença, onde a gente vive a violência, vive, é, a impunidade, as coisas que você sabe. Quero agradecer, Silvan, aos pais, por acreditarem no nosso trabalho, né, por dedicarem essa confiança, nós também fizemos formatura de 35 alunos agora, nós queremos agradecer a eles, muito, e a confiança deles, porque isso é fundamental, na vida da gente, quando as pessoas confiam no nosso trabalho, né. Agora, Andrelina, as perspectivas aí, para 2020, o ano está virando aí, está chegando o ano novo, quais as perspectivas que você vê, para aquela comunidade, lá do bairro de Fátima, e especificamente, o futuro destino da Associação Carente São Benedito? Em primeiro lugar, eu quero, não poderia passar por aqui, dizer, falar, você também, eu tenho a minha família, né, tenho a família da Associação, a família da comunidade, e tenho a família Socorrão 2, né, que lhe assiste lá, e aí cobram todo dia esse abraço, agradecer a eles também. A nossa perspectiva, é em primeiro lugar, pedindo a Deus, esta, que ele nunca nos abandone, que ele nunca nos abandonou, é que a gente consiga mais parceria, consiga mais ajuda, né, pedindo a essas autoridades, que não deixe o Fundeb acabar, porque este Fundeb faz a diferença para as crianças de 3 a 5 anos, né, que é a educação infantil, então a gente precisa dele, né, ele vem através da Secretaria de Educação, mas nos ajuda, né, que abra novos horizontes, e que a gente possa fazer muito mais do que nós fizemos até agora, porque nós não estamos fazendo nenhum favor, nós fomos eleitos para isso, a comunidade acreditou na gente, então a gente quer fazer a diferença. Eu quero também agradecer a paróquia, Nossa Senhora de Fádio, o Pai de Reginaldo, e nós inauguramos uma capela, São Benedito, que você ainda não foi conhecer, que foi o sonho de uma idosa concita, e que hoje está aberta ao público, à comunidade, para visitar, né, e assim, pedindo, continuando pedindo a vocês o espaço, porque é muito importante, eu quero deixar registrado, que às vezes, a gente vai numa secretaria, várias vezes, a gente chega até, a palavra é essa, se humilhar, e a gente vai lá, e eles não nos atendem, mas quando aparece no Bandeira 2, a situação é outra, então, é uma parceria que vocês não têm noção, né, e de certa forma, agradecer ao prefeito, pelo Fundeb, né, que é uma parceria, agradecer também, é, e ao governador, né, eu não estou aqui puxando o saco, mas a gente tem que agradecer, o reconhecimento, o reconhecimento, né, e agradecer a todas as pessoas, e minha aclamação para eles, é que não nos deixem, que continuem escrevendo essa história com a gente, né, agradecer as pessoas, as pessoas que dão, Silvan, para o nosso bazar, para nossas rifas, né, e que compram, e que compram, que nos ajudam a transformar em dinheiro, que ajudam na merenda escolar. André Lino, obrigado por você ter vindo, mais uma vez. Eu que agradeço, e em nome da comunidade, certifico, a Associação Carente São Bendito do Bairro de Fássimo, e o Edu Candaro, Manuel da Conceição Pinheiro Sobrinho, comunidade do Bairro de Fássimo, e a adjacência, agradece a Silvan Alves, pelo trabalho social realizado, nessa instituição, em prol da comunidade, 14 de dezembro, esse aqui é seu, e esse aqui é para o programa Bandeira 2, e é seu aqui, tá, é simples, mas é de coração, né, e eu quero terminar, desejando, um feliz Natal, que hoje, no dia 25, um próspero ano novo, à comunidade do Bairro de Fátima, e adjacência, a São Luís de Maranhão, ao mundo, e dizendo, é, paz sim, violência não, e agradecendo, a você, meu amigo, a todos vocês, que nos ajudam a escrever, essa história, a todos, se deixei de citar alguma coisa, me perdoe, mas os nossos, sincero agradecimento, em nome da família, Associação Carente, São Benedito, Bairro de Fátima, amo vocês, muito obrigado por tudo, meus, meus, Pimpolho, eu vivo por vocês, meus idosos, também, meus adoram, assim, pois é, pois é, olha, no próximo bloco, a gente fala sobre o projeto, Meninos de Deus, que é realizado, por policiais militares, é um outro projeto, muito bacana também, que a gente vai conhecer, nesse programa, de hoje, são os policiais militares, lá do CEPAM 2, um instante só, Feliz Natal, mais uma vez para você, Feliz Natal para a senhora, Feliz Natal para o senhor, Feliz Natal família, família, e olha, policiais do CEPAM 3, realizam um trabalho, um trabalho todo especial, com crianças que moram, ali naquela região, do entorno, cidade operária, cidade olímpica, não é, mais precisamente, no entorno, ali da cidade olímpica, hoje a gente vai conhecer, mais um pouco, dessa iniciativa, e é por isso, que eu converso agora, com o sargento Maherbet, Ferreira, que está conosco aqui, Maherbet, por favor, por gentileza, obrigado por você ter vindo aqui, parabéns pelo trabalho, alegria nossa, satisfação estar com você. Maherbet, fique à vontade aqui, é um prazer, muito obrigado por você ter vindo. Bom, mas nada que eu queria saber, qual a importância de realizar um trabalho, numa área tão crítica, como aquela área, da cidade olímpica, que tem, as suas particularidades, até pela imensidão, pela extensão da área, bom dia mais uma vez. Bom dia Silvão, é uma satisfação, estar no seu programa, assisto todos os dias. Obrigado, foi minha honra. Sou seu fã. Obrigado, meu irmão. É, nossa família sempre acompanha. e eu moro no bairro Cidade Olímpica, conheço a realidade do bairro, Cidade Olímpica, é 1140 hectares totalmente invadido, uma população que passa de 100 mil habitantes, são 49 ruas entre avenida e transversais, e cada rua com quase 2 quilômetros de extensão. Nossa, é uma radiografia do bairro. Cidade Olímpica, mega bairro. Sim. e por sentir e ver a carência, a necessidade de nós termos ali projetos sociais, pois o bairro necessita, nós pouco temos ali. era para ter dentro da Cidade Olímpica, no mínimo, uns seis projetos grandes, pela extensão, que é a Cidade Olímpica. Como eu mostrei a radiografia para você, seis projetos ainda é coisa pequena. É, é pouco, um pouco. Viu? Então, nós, quando fomos para a reserva remunerada, sentimos, Deus colocou no nosso coração, de criarmos um projeto social, ali na terceira companhia, do 6º Batalhão, pegando ali o Bloco C, que é o bloco mais violento que tem dentro da Cidade Olímpica. E o Coronel Aritanã, que é o comandante do CEPAM 2, ele olhou o projeto, elaborei o projeto, apresentei ao mesmo, e ele nos deu o aval. Levando também ao conhecimento do comandante do 6º Batalhão, que é o Coronel Marcelo, são dois homens que têm um empenho muito grande ali. Um comprometimento, né? São comprometidos mesmo com a sociedade, trabalho diuturnamente, para que o, não só Cidade Olímpica, mas todos os bairros de recense, tenham ali momentos de paz. E eles estão investindo no social. O social, ele aproxima a sociedade da polícia. Sim, sim. Então, Silvão, o que nós criamos ali? Criamos uma brigada militar. E dentro dessa brigada, nós temos hoje 192 alunos, matriculados entre 8 a 18 anos. Lá nós temos o projeto Canção do Céu, que é aula de teclado, violão, guitarra, flauta. Nós temos o taekwondo, temos o karatê, o judô. Nós temos o esporte, futebol de campo, salão, temos o vôlei, né? E lá temos também reforço escolar. Imagina, criança no 5º ano que não sabe ler nem escrever. É. E nós estamos trabalhando nisso. E temos também preparatória para o Enem dentro do projeto. Também dentro do projeto. E funciona lá três dias na semana. Terça, quinta e sábado. Nós damos o café da manhã, o almoço e a merenda à tarde. Qual a receptividade, o retorno da população para vocês? Nós temos um saldo muito positivo. Começamos dia 8 de janeiro o projeto. Estamos indo para 12 meses de projeto e a população tem agradecido a mudança de comportamento da criança, o desenvolvimento, né? Muitos deles eram sedentários, muitos deles viviam na ociosidade, na rua, porque não tinha nada para preencher o espaço vago da escola. E eles também gostam demais do projeto, que é um projeto que nós estamos vendo muito a população agradecida por isso. Muito bom, muito aceito. Foi muito aceito mesmo. e esperamos que em 2020 a gente melhore cada vez mais este trabalho. Nós já estamos com terreno de 3 mil metros quadrados para construir um projeto maior, porque nós queremos levar o balé, nós queremos levar o inglês, a informática, nós queremos levar cursos profissionalizantes para eles e também cursos profissionalizantes para os pais de aluno, envolver também os pais dentro desse projeto. Então, com isso, Silvão, ganha a polícia militar, ganha a comunidade, todos ganham com essa história. E o trabalho é preventivo. Um trabalho preventivo, ele é mais barato do que pegar o noiado para tirar ele da noia. Com certeza. Entendeu? É um trabalho que nós vamos fazendo e vamos vendo o resultado. No Amazonas, o índice de criminalidade estava altíssimo. começaram a investir em projetos sociais e mudou-se a realidade lá no Amazonas. Então, o Maranhão, aqui, através do nosso comandante-geral, o Coronel Ismael, através do CEPAN2, do nosso comandante Coronel Marcelo, eles estão olhando isso com um resultado bem positivo e eu tenho certeza que mais investimentos virão para a nossa comunidade ali na cidade olímpica. Bom, você falava em determinado momento que essa área lá é uma das áreas mais críticas no que diz respeito à questão da violência. Mas mesmo assim a adesão superou a expectativa. com certeza, nós não tivemos nenhuma retaliação, pelo contrário, a população abraçou, os pais abraçaram a causa e a gente está vendo já resultados positivos, né? Porque quem vai nos dar esse aval todo são os pais, é que vão dizer se o projeto é bom ou não. e eles têm agradecido muito pela mudança do comportamento. Eu tive ontem no colégio Ribamar Bogeia com a diretora e ela disse eu quero que o senhor traga o projeto para dentro da escola aqui também. Nós precisamos e eu disse para ela nós estamos vamos elaborar um projeto para nós darmos aula na escola. Aula sobre drogas e outras coisas que é importante para que as famílias possam se conscientizar de que o nosso bairro ele tem jeito. Basta cada um fazer a sua parte. E esse trabalho começando da infância ali, da formação ele é fundamental a importância porque ele vai alcançar os seus resultados no futuro, né? Que é na formação daquele jovem. Isso. Com certeza Silvão. Lá nós ensinamos ele começa a ter aspiração pela vida militar, resgata o patriotismo, lá eles aprendem lá o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do Maranhão, o hino da infantaria, então isso resgata o patriotismo que há tempos atrás já não se ouvia mais nem falar em hino nacional, né? É verdade. Não se ouvia. Não se ouvia mais falar. E esse apoio que você tem, quem poderia mais ajudar, apoiar esse projeto? Como é que funciona se alguém quiser ajudar mais? Silvão, o projeto, hoje nós temos o apoio da Polícia Militar com espaço físico. Sim. É, com espaço físico. Até o momento nós não temos apoio de empresa, nós estamos vivendo lá de ajuda da comunidade. São os pais de alunos que nos ajudam, uns levam uma incesta básica, porque lá nós damos alimentação. Sim, sim. e eu quero mandar um abraço apertado ao doutor Tiago, presidente da OAB, que nos mandou meia tonelada de alimento para o projeto. Eu quero também agradecer o pessoal da SAMU, que foram dar uma aula lá de primeiro socorro, levaram 50 cestas básicas para o projeto. né? Então, para nós, essas pessoas já estão abraçando a causa. E queremos também pedir se você pode nos ajudar. Nós estamos instalados ali na terceira companhia do sexto batalhão e funciona três dias na semana, terça, quinta e sábado. Sábado é o dia todo. Entra às sete da manhã e sai cinco da tarde. Nós temos uma despesa que não é baixa, mas a comunidade tem abraçado e nós esperamos que as empresas também, você que é empresário, você que nos assiste neste momento e deseja investir neste projeto social, entre em contato conosco. O nosso número é 9611 6814 para o contato. Estamos lá de portas abertas para receber você com a sua doação. O nosso projeto está registrado tudo em ordem. Repete só uma vez o telefone, por favor. O nosso número é 9611 6814 9611 6814. as pessoas podem entrar em contato, quem quiser ir lá também ver o projeto pode ir, na terceira companhia, terceira companhia do sexto batalhão, onde é que fica? Fica ali próximo à garagem da 1001, próxima à garagem da 1001, não tem errada, não tem errada, é Rua P, ali próximo à garagem da 1001, aonde ia ser a garagem da empresa São Benedito, ali, a terceira companhia. Nos dias, quais são os dias? Terça, quinta e sábado. Terça e quinta, Silvão, é no contraturno, quem estuda pela manhã está tarde, quem estuda está pela manhã. Ah, sim, sim. E ao sábado é o dia todo. Sábado é o dia todo, lá o projeto está funcionando lá. Funciona às sete, às sete da manhã até às cinco da tarde. A gente agradece aí e quero também convidar, nós estamos aí com a nossa cantata natalina. Cantata natalina também? É, nós já estamos todos preparados para a cantata natalina, que é nesse dia, esse dia 25 de dezembro, nós vamos estar apresentando a cantata natalina lá na quadra do colégio Ribamar Bogeia. Quadra do colégio Ribamar Bogeia. Ribamar Bogeia, na Cidade Olímpica. Cidade Olímpica. Tá. Marvis, parabéns pelo projeto, parabéns. Sucesso, boa sorte e que sirva de inspiração para outros pontos, outros locais da cidade que também precisam de projetos como esse. Às vezes, iniciativas como essas ajudam muito na transformação de vidas, pessoas, famílias e etc. Parabéns. Com certeza. Eu que agradeço, Silvão, e prazer imenso estar aqui com o senhor, viu? O senhor também nos inspira muito hoje, obrigado. No nosso dia a dia, você é um comunicador que o Maranhão todo lhe assiste. Pronto. E que Deus possa lhe abençoar grandemente. Pronto, amém. Obrigado, obrigado. E a nossa equipe também acompanhou o Natal Solidário promovido pelo Batalhão Tiradentes da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Esse trabalho contemplou famílias que moram aqui no entorno da sede do Batalhão que fica aqui na Avenida Quarto Centenário. Acompanhe. O Douglas é da Polícia Militar, mas hoje vestiu a farda para uma missão diferente. Ele fez parte da entrega de cestas básicas e brinquedos no próprio batalhão. Muito satisfatório a gente fazer essa integração entre a sociedade e a polícia. Porque a gente não atuou só de maneira repressiva, isso é uma maneira também de promover um pouco de justiça social, levando... É uma maneira simbólica da polícia de trazer a justiça social. E teve brinquedo para todas as idades e gostos, até para quem nunca tinha tido um. Achei bacana. Por quê? Porque eu nunca tive uma bola de futebol. E a primeira vez? Não, eu tinha outra, mas as outras eu dei para os meus primos. Você vai fazer o que agora com ela? Jogar. Legal. Por quê? Porque eu quero uma bola. Você vai fazer o que agora com ela? Ficar com ela. Uma bola. É? Você queria ganhar uma bola? E aí, vai fazer o que agora com ela? Guardar. Guardar? Não vai jogar, não? Não vai jogar. Eu vou jogar com a outra. As doações aconteceram no Batalhão Tiradentes para os moradores do entorno. Esta é a segunda edição do Natal Solidário que este ano beneficiou centenas de famílias. 90% do trabalho desenvolvido pelas instituições policiais é um trabalho de prevenção. Mas esse trabalho de prevenção não é visto, não é reconhecido. Normalmente, a gente é relacionado com a repressão. E essa aqui é uma política de aproximação. Mostrar para a sociedade que nós somos também uma mão protetora que estamos aqui para guardar a comunidade. Somos irmãos da comunidade e nós estamos aqui no segundo ano consecutivo fazendo esse Natal Solidário. Para a corporação, a aproximação garante um trabalho mais eficaz e preventivo. Para os moradores, um Natal feliz significa bem mais. A iniciativa do Batalhão Tiradentes veio só somar com a nossa comunidade. É a primeira vez que vem desenvolvendo essas ações. É uma ação que a comunidade espera com muito anseio e quem ganha com isso é a comunidade. A gente está agradecido por isso, que nunca tinha tido isso aqui, né? E depois que chegou o Batalhão Tiradentes melhorou muito. Vai fazer diferença na ceia? Com certeza, minha irmã. É um gasto a menos. E no próximo bloco, a ação que levou o serviço de saúde e lazer para a comunidade da Vila Rosiana, lá em São José de Ribamar. É o nosso próximo assunto. É o Bandeira 2 que você está acompanhando o programa especial nesse Natal. Feliz Natal mais uma vez para o senhor, feliz Natal também para a senhora. O Instituto Beneficiente Ostensiva realizou uma ação social para famílias carentes em uma comunidade da Vila Rosiana, Sarney, lá em São José de Ribamar. cerca de 100 famílias foram atendidas com ações de saúde, lazer, além de entrega de cestas básicas. A comunidade fica próxima a um local que antes era utilizado como lixão. Nessa mesma ação, uma família foi adotada pelo Instituto. Um casal e os sete filhos que agora vão receber assistência constante. que bacana, não é? Que bacana, que bacana mesmo o trabalho feito também pelo pessoal aí do Instituto. Olha minha gente, na Casa do Celular você vai encontrar lançamentos com preço de fábrica. A Casa do Celular tem uma variedade de marcas e modelos. É isso mesmo, acompanhe esse recado. A Casa do Celular é a franquia que mais cresce no Brasil. Já são mais de 50 lojas, uma loja consolidada em São Luís, trabalhando com a maior variedade de aparelhos e com o melhor atendimento. Confira as nossas promoções. Celular do idoso por apenas R$ 99,00. Além de smartphone por um preço mais barato do Brasil. Com aplicativo instalado por apenas R$ 299,00. Que é a linha completa Xiaomi com um ano de garantia dado pela própria loja. Você encontra tudo na Casa do Celular. Aceitamos todos os cartões, inclusive o seu credi-shop e também o cartão da loja. Casa do Celular. Fica aqui na Rua Grande em frente ao Banco Itaú, tem a segunda loja em frente ao Banco do Nordeste. E a terceira loja Casa do Celular fica no Shopping Rio Anil, segundo piso, corredor da Praça de Alimentação. Casa do Celular é barato e sempre será. Vem na Casa do Celular! É isso mesmo! Casa do Celular, pessoal! Casa do Celular, você sabe, essa é a franquia que mais cresce no Brasil. E você encontra, não é, o presente ideal para a pessoa que você gosta lá na Casa do Celular. Tem duas lojas na Rua Grande e também tem lá no Shopping Rio Anil, segundo piso, corredor da Praça de Alimentação. Oi, Feliz Natal! Também, pessoal aqui na região da Baixada, Feliz Natal, Pinheiro, Feliz Natal, São Bento, São João Batista, Cajari, Cajapió, São Vicente de Ferre, o pessoal de Bequimão, Alô Central, Cedral, Oteiro, o pessoal lá de Guimarães também. Obrigado, pessoal Cururupu, Apicum Açu, Bacuri, todo o pessoal central no Maranhão. Obrigado, Mirizal! Feliz Natal para todo mundo! E olha, nesse mês de dezembro as lojas Show de Bebê estão com super ofertas. Bolsa Maternidade e enxorval para bebê, berços, minicamas, roupeiros e muito mais, e muito mais. Para melhor atender os seus clientes a Show de Bebê está postando todos os produtos que estão em oferta da semana no Instagram. Carrinho Mais Bebê Conforto Delta da linha Voyage por apenas R$ 499,99 à vista. Você pode reservar a compra e pode comprar qualquer produto da loja Show de Bebê via Instagram e montar o quartinho do seu filho, da sua filha, até mesmo encontrar roupas desde o período da gestação, pós-parto e infância, tudo, tudo do seu pequenino para celebrar o Natal e o Ano Novo com roupa nova. Economia e produtos de qualidade você só encontra nas lojas Show de Bebê. Lá você encontra tudo, 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 tudo. Visite a página da loja no Instagram, arroba Show de Bebê SLZ. As lojas físicas ficam localizadas na Avenida Principal da Cidade Operária e na Avenida Jerônimo de Albuquerque na Coab. Cuidado e carinho para a mamãe e para o seu filhinho é nas lojas Show de Bebê. E não esquecendo, a Show de Bebê funciona também de segunda a sábado das oito às dezoito e aos domingos das oito ao meio-dia. Show de Bebê. Essa loja é show, neném. E olha, gente, antes de encerrarmos essa edição, a gente mostra para você uma reportagem especial com a cantata natalina dos meninos atendidos no projeto Menino de Deus. A cantata marcou o encerramento das atividades do projeto esse ano de 2019 e que o ano que vem traga muito mais força e energia e iniciativa para essa gente que precisa tanto. Música Dança A arte é mostrada por crianças e adolescentes muito jovens na idade mas com um talento enorme. Eu comecei quando eu entrei para a igreja aí minha mãe ela falou que assim Rafael começa a ensaiar um pouco mais começa a ensaiar aí eu fui aprendendo ensaiando quando foi meu primeiro dia quando eu comecei a cantar aí eu não parei mais de cantar. A dança me inspira porque é muito bom dançar é fresca a nossa alma a gente fica mais leve todos os nossos problemas vão embora porque quando a gente dança a gente se sente mais aliviado a gente vai em outro lugar porque a dança é muito bom muito legal é como é a gente dançar e fazer aquilo que a gente gosta. As crianças e adolescentes fazem parte de um projeto desenvolvido pelo sargento Marherbert o policial militar após 30 anos servindo a corporação se aposentou em dezembro do ano passado e em janeiro deste ano um mês depois já deu início ao projeto não era esse o planejamento ir embora para Brasília capital federal mas a sua missão no Maranhão ainda não havia encerrado. É um saldo muito bem positivo porque o resultado nós já estamos vendo os pais mesmo eles chegam lá no projeto e dizem olha foi de Deus esse projeto ter nascido aqui porque eu não sabia mais o que fazer com o meu filho eu não tenho condição de pagar um curso para ele resultado de um ano que me deixa motivado com mais garra com mais vontade de avançar cada vez mais O projeto que recebe o nome de Instituto de Desenvolvimento Social Meninos de Deus atende crianças e adolescentes por meio da arte mas também trabalhando o lado espiritual O projeto atende 192 crianças e adolescentes aqui da área da cidade olímpica na faixa etária de 8 a 16 anos de idade O nosso carro-chefe é abrigada militar mirim mas a gente também tem cursos oficinas que a gente oferece no decorrer do ano temos reforço escolar aula de violão aula de canto dança futebol taekwondo temos várias outras atividades no decorrer do ano com eles Para a Amanda e toda a família o projeto só trouxe benefícios O projeto é muito maravilhoso ele fez muita mudança aqui na minha vida e é para mim a melhor coisa que tem nesse projeto é espiritual mesmo e estou muito feliz orgulhosa por eles por mim mesmo ter passado no curso e eu agradeço muito a Deus por esse projeto que está aqui na cidade olímpica Mães e pais acompanham cheio de orgulho o projeto a cidade olímpica é tida como um dos bairros mais violentos de São Luís por isso da importância do projeto para a comunidade e parceiros envolvidos com ações como esta que garante a transformação social de uma comunidade Vou vir sempre que posso estou ajudando como parceiro aqui do projeto porque é um trabalho sério um trabalho que eu acompanho é um trabalho que louva a Deus é um trabalho que está tirando essas crianças da vulnerabilidade social das ruas Esse projeto dá uma oportunidade ímpar de trazer essas crianças para cá esses adolescentes para ter também uma ocupação para até fazerem com que a nossa comunidade seja bem vista de uma certa forma então assim é muito gratificante para nós para os pais e para todos os coordenadores que isso aqui é um sonho realizado Para a garotada também teve distribuição de presentes afinal o clima é de festa foi um natal diferente mas feliz O projeto ele é preventivo a gente está numa área de risco onde boa parte dos nossos jovens são cooptados pelo crime e esse projeto é iniciativa do pastor Maerbe de estar tirando essas crianças dessa área de risco do risco de ser cooptado pelo crime e a gente na medida do possível vem ajudando e trazendo novos parceiros para fortalecer cada vez mais esse projeto que ele é de extrema necessidade para o bairro Feliz Natal É isso aí minha gente valeu mesmo hein valeu mesmo Feliz Natal a todos vocês Feliz Natal para vocês aí as famílias enfim muito obrigado pelo carinho de todos vocês e convido vocês para assistirem o Bom Dia Maranhão Camerê Feliz Natal